Fala, família! Já se inscreveu na TV Palmeiras? Vamos escrever, né? Vamos ver, né? Será que essa dupla aqui vai dar ruim pra eles, hein? Vai dar ruim. Deixa ele correr. Deixa ele correr mesmo. Deixa ele correr. Corre bastante. Só na borra. Passem Americanos. Jorah! Passem Oké, minha direi. O que é isso? Boa! Puxa, saco do caramba, mano. Focuse. Puxa, saco do caramba. 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 Puxa, saco do caramba.